Eu estava falando para o Rafinha que eu queria comprar um produto desse aqui, para ver se sai um cheirinho de titi que tem lá em cima, que tem tipo uma grama sintética, né Rafa? Agora nós estamos indo no Atacadão para fazer a segunda parte das compras. Não sei se ainda falta comprar muitas coisas e tal, mas eu acho que vai ser melhor fazer esse tipo de compras assim, tipo assim, dividindo. Compensa mais do que levar esse de 24 bolos. Esse daqui vem 20, mas esse daqui vem 24, mas esse tem 50 metros e esse tem 30. Não pensa comprar mais esse. Você acha que é exagero? Eu acho que é, mas se quiser levar, leva. Só que fica aí desperto que é até fevereiro. Fevereiro? Ah, eu não sei, você me deixa confuso. Vídeo de compras, vídeo de compras. Chegamos ao ponto de aproveitar o domingo para fazer vídeo de compras. Ou coisa boa. Vira para cá que aqui o sol está melhor, Rafinha. Olá, eu sou o Noah e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Está tudo bem por aí? Vocês estão se cuidando? Amigos queridos. 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 Último vídeo de compras do ano. É verdade, último vídeo já, né? Sim. Nesse vídeo nós vamos fazer em dois lugares. Aqui no Span e lá no Atacadão. Isso. Vamos comprar umas coisinhas aqui, coisas que não tem lá no Atacadão, geralmente. E depois vamos fazer o grosso da compra lá no Atacadão. Então vamos para o vídeo? Aproveitar para te convidar a se inscrever no canal, se esse for o seu primeiro vídeo. Está certo? Vamos lá. É. Que quente. Está quente. Hoje está quente. Muito quente. Muito, muito. E tem gente, hein? Olha a quantidade de carro que está aqui no estacionamento. Tenta pegar um que não esteja fazendo muito barulho, amor. Você já repararam no chapéuzinho dele? Coisa mais pra sozinha. É boné. E o Flanetone, Rafinha, vai querer levar? Não. Não? Tem esse aqui, ó. Nossa, esse pequenininho está a 20 reais. Tá caro? Tá. Quer dizer, acho que tá, né? É desse aqui que eu gosto, ó. Trupas? É trupas que se fala? Não é trupas, né? Frutas cristalizadas. Frutas cristalizadas. Eu gosto assim. Chocolate não gosto muito. Ó. Esse aqui é com chocolate. Vamos começar por essa parte aqui, ó. A tibaia mudou a gente, né, Rafinha? Isso não fazia parte das nossas compras, né? Não fazia parte. Não tem nada. Não tem? Não tem. Agora a gente sempre dá uma paradinha. Ah, onde tem é atacadão. Ah, que delícia. Aqui eu acho que nós vamos comprar suco. Um, né? Porque não tem lá no atacadão. Mais. Pãozinho. Ó. Agora aqui, ó. Vou mostrar alguns valores. Quem sabe, talvez dê pra comparar, né? Tem? Tem. Saindo, levando cinco, sai dezesseis. Leva cinco, então. R$64,90 esse aqui, ó. Pro canal, mas não precisa, que o Rafinha pediu pela internet. Então não precisa. Daqui é mais pra Luna. Esse tapetinho. Pode pôr aqui? Vou pegar mais um. Pronto. Tava falando pro Rafinha que eu queria comprar um produto desse aqui, ó. Pra ver se sai um cheirinho de titia que tem lá em cima. Que tem tipo uma grama sintética, né, Rafa? E aí, quando fica muito calor, sobe um cheiro de xixi do Kanami. É só quando tá calor, né, Rafinha? Que fica o cheiro forte. E aí eu tinha visto que esse tipo de produto aqui, ele tira. Eu não sei se é igual que a gente usa em casa, sabe? Aqueles... Veja, Rafinha. Sabe? Não sei se tem diferença em relação à eficiência. Pode ser, né? É que aqui talvez seja mais voltado pra cheiro de xixi de cachorro mesmo, né? Tipo aqui eu tô falando. Sanal Dog foi desenvolvido especialmente para eliminar o cheiro de urina em ambientes domésticos. Então ele elimina odores, perfuma e higieniza a área. Então vamos tentar levar pra ver se dá certo, né? Vê o cheirinho. O cheirinho é ok, parece com o que a gente usa em casa mesmo, né? Aqui ó, preço. Aqui ó. 14 reais. Vamos ver o preço do leite, que dessa vez nós vamos levar aquela caixa que nós tínhamos comprado. Só agora que acabou. Se levou da última vez uma caixa grande dessa aqui, ó. Nossa, tá barato? Tá caro? Tá 3,89. Tá barato, né? Tá. Geralmente tá acima de 4. Vamos pegar um então. Já levar daqui? Vamos. Quer que eu pegue? Pega. Segura aqui. Porque não é fortão, né? É academia. Pega pra academia pra quê? Vai lá de trás? Vai lá de trás? Não, tira mais perto aí. Vai fácil. Mostra os músculos. Peraí aqui ó. Esse lado de lá? Ou de aqui? Esse abril ficou vazando aqui, Rafinha. Tá vazando isso aqui, mano. Que isso? Você pegou daqui? Peguei miojos. Miojo também é uma coisa que não tem muito no atacadão, né? Tem uns sabores aleatórios e umas marcas diferentes. Você viu que tem esse daqui? Ah, de frango com limão. Nossa, frango com limão? Quer levar pra experimentar? Vamos, vamos sim. Leva cinco ou não? Não, leva só três. Vai que é mazui. Todo trabalhado no japonês. Só mostra rápido aqui, enquanto o carro dá mais friada, o seu chapéuzinho, mozinho. Chapéuzinho não, boné. Meu boné é novinho. Compramos ontem no shopping. Porque traumatizei lá no hobby rário. Tava muito quente. E aí queimou todo o couro cabeludo. Nossa, péssimo. Então agora estou protegido. Também é bom pra quando o cabelo estiver ruim, né? Tipo, agora... O que é isso? E se ele pôs o nosso inscrito? O rapaz que curteu seu cabelo. Não, ruim de acordar ruim. Ah, tá. Nossa. Agora nós estamos indo no atacadão pra fazer a segunda parte das compras. Não sei se ainda falta comprar muitas coisas e tal. Mas eu acho que vai ser melhor fazer esse tipo de compras assim, tipo assim, dividindo e tal. Porque talvez saia um pouquinho mais barato, né, Rapinha? Ou não? Eu não acho que sim. Você acha que sim ou acha que não? Eu não acho que sim. Eu não entendi. Não, vírgula. Eu acho que sim. Não, tá. Não, acho que sim. Porque tem coisas que são mais... Eita, que isso? Tem coisas que são mais baratas no atacadão. Tem coisas que são mais baratas lá no Spani. O ruim só é que a gente tem que ficar na fila, né? Assim. É o que demora mais praticamente, né? É. As compras são rápidas, mas o que demora é ficar na fila, né? É. Demora demais. E antes de esquecer, já falando pra vocês, porque tem gente que pergunta aqui sobre as misturas e tal. A gente não compra normalmente nesse supermercado, né, Rapinha? A gente vai em outro lugar pra comprar e a gente sabe que não compra muito, assim, né? É. Porque a gente não come muito, né? Não sei. E acaba sobrando muito, né, se a gente compra demais. É. Essas coisas a gente gosta de comprar, assim, pra semana. Uhum. É. Ou se é uma coisa congelada, que a gente sabe que vai durar por muito tempo e tal. Aí a gente compra lá da Swift. Sim. Nós fizemos, na verdade, um vídeo fazendo meio que um teste, assim. Se seria vantajoso pra gente comprar pro mês, né, Rapinha? Uhum. Foi bom. Não sei. Porque ficou bastante tempo lá. O que acontece muito também é que a gente vai no final de semana pra casa de Dona Tereza. E a gente... E ela sempre nos dá muitas coisas, né? E a gente acaba passando a semana consumindo o que ela mandou. E aí o que a gente compra pra fazer na semana a gente quase não faz, né, Rapinha? Então, eu acho, eu acho, que pra gente é mais vantagem ir comprando aos pouquinhos, sabe? Tipo, comprar uma carninha aqui, depois comprar um franguinho ali e tal. Não é isso, amor? É isso. É isso. É isso. Então, a gente tá respondido? Então, é isso. E em relação a verduras, frutas, assim, a gente compra também dessa forma. A gente vai lá no supermercado, compra os matos fresquinhos e tal, pra não estragar, né? Isso. É isso. E aí a gente pega a da Dona Tereza. É. Lugar de comprar barato. Ixi. Tá cheio também, mozinho. Ah, tem jeito. É, não tem jeito. Mas a gente entende, a gente entende. É a nossa diversão hoje. Pronto, vamos ver aqui o que tem. A gente precisa comprar um vinho também, né, Rapinha? É, porque a gente não sabe comprar vinho. O que é bom, o que não é. A gente gosta de vinho docinho. Sim. Deixem dicas aí de vinhos doces que não sejam muito fortes, né, amor? Aham. E que não sejam caros. É. Mas só tem esse de caixinha, engradado já, né? Quer dizer, não tô vendo, pelo menos. Não vai, não pode abrir? Não pode, mas... É que aqui não tô vendo o preço. Quer que eu veja ali na máquina, pra ver quanto que é? Deixa só um. Esse aqui é tão gostoso. Ah, esse aí é bom, hein? Esse é bom. Esse é bom. Esse a gente gostou. Vamos levar uns dois desse aí? Não, deu preço, né? Aqui tá R$5,79, né? Uma garrafinha da 51 Ice. Lá no Atacadão tava R$5,75. Então, R$4,75 mais barato lá. Você leva mais um daqui? Já tá levando dois lá? Não, só mais um, né? Né? Raul. Raul. Raul, até. Quem te viu, quem te vê, hein, Nonô? Eita, uma pomba. Vocês lembram dessa história do pombo? De novo, essa desgraça. É bom nem mexer com ela, né? Porque você já viu o que ela faz com a gente. Terrível. Fique aí. Olha, ela fica bem no quadradinho. Olha só o espaço dela. Eu queria comparar o valor do Protex. Lá do Atacadão, Lá do Espanic com o Atacadão, mas não tem aqui. Ah, tá. Mas tem aquele Protex lá, ó. Não, é que não tem o pacote promocional. Ah, tá. Quer levar um Febo? Pra deixar no banheiro? É tão gostoso. Leva dois. Mas não é esse aqui, é um outro, né? Esse aí é amarelo. Não, não. Esse daqui deve ser de outro. Eu acho que era esse daqui que a gente tinha levado e um... Verde. É que eu não lembro mesmo. Não, cheira. Cadê? Não. Quer ver esse outro também? Eu acho que esse aí é o amarelo, rapinho. É amarelo? É. É amarelo? Esse é lima da Pérsia. Não. Não? Acho que não. Não é de cara, então? Pode ser. Vamos. Beleza. Qual você vai levar? Colgate mesmo. Colgate? Ah, esse daqui. Esse de R$16,99? R$17. Tá. Ah, tá. Grande assim? Não tem esse, tem menor. Aqui, ó. Da Scorch Bright. Scorch Bright. Scorch Bright. Desse aqui? Esse daqui, né? Ah, tá. Mas que é esse daqui? Isso aí. Estão no meio da rua, né? Ah. Sei que é diferente. O que é escrito? Limpeza. Limpeza profunda. Mais rápida. Mais rápida? Oito entre dez afirmam que limpa mais rápido. Mentira, pai. Oito entre dez dizem que limpa mais rápido. Leva uma olhadinha mesmo. Ah, não quer levar para o cimentar? Não. Quem limpa sou eu. Isso aqui não vai limpar nada. Poxa, nada a ver. Estou lavando louças também esses dias. Levar um bombril também. Pegar lá de baixo. Lá de baixo. Pronto. Aqui, ó. Bombril. Tá bom. Personal? É. Vamos ver. Levar esse de cinquenta metros. Compensa mais do que levar esse de vinte e quatro bolos. Esse daqui vem vinte, mas esse daqui vem vinte e quatro. Mas esse tem cinquenta metros e esse tem trinta. Compensa comprar mais isso. Nós nunca mais levamos esse neve aqui, ó. Ele tá muito caro? É. Ah, tá. A gente sempre comprava dele, né? É. Mas o personal é bom também. É que igual aqui, ó. De vinte e quatro rolos sai quarenta e seis reais. E o personal, por exemplo, saindo trinta e sete com vinte e quatro. Vinte metros ainda só. Opa, nós aqui é de dezesseis. É, são vinte metros só. Também menos ainda. Não, precisamos, precisamos, pira. Precisamos de uma metragem boa para limpar a bunda. Há aí que o vinte, ó, apinia. Há aí que o vinte. o que você gosta não tem, deixa para comprar outro dia, só tem esse aqui rapinha, carinha caipira, nossa picante, quer levar, não, vamos lá, não gosta de picante, eu gosto, quando você não tiver em casa eu faço para mim, vou levar dois então para experimentar, vamos ver, quanto que está, dois e vinte, mas aqui nunca tem muito né, engraçado, levar um passatempo, aqui não é passatempo não né, aqui embaixo, quero levar, um passatempo, cadê, não tem de morango rapidinho, morango, você gosta, não tem ali atrás, aqui, deixa ver se é, aqui ó, aqui embaixo, tem o de normal e tem o de chocolate, vamos levar assim, que ele fica tão doce, pronto, certo, bonitinho, vou pegar também aqui um de prestígio, porque é gostoso, bom, cadê, cadê, nossa, cadê, tinha acabado de ver, hum, aqui ó, você gosta, essas bolachinhas assim, salgadas? hum, isso aí, ai, foi isso, que boa daqui, ai, eu queria também levar aqueles bolos, sabe, que já vem pronto, corta, tá, uma linguiça, eita, só tem a grande, se deixar no congelador não dá certo, comprar uma dessa aqui e deixar no congelador, um pebre, ô, rapinho, leva um pequeno, mas não tem pequeno, então não leva, mas eu preciso pra fazer o feijãozinho, ó, é porque, escuta, 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 normalmente eu uso uma dessa aqui pra fazer o feijão, isso aqui vai durar um mês, eu uso uma dessa aqui pra fazer feijão, presta atenção, olha a conta, um mês, eu uso uma dessa aqui, porque eu uso uma dessa aqui pra fazer o feijão, essa aqui eu uso pra gente lanchar com, com miojo, você acha que não vai um mês aí, deixar no congelador, hein, gente? Você acha que é exagero? Eu acho que é, mas se quiser levar, leva, ó, só que fica esperto que é até fevereiro. Ah, fevereiro? Ah, eu não sei, você me deixa confuso. É? Esse aqui é da boa, daquela que sai fácil? Não. Não é? É português. Vamos ver se a gente encontra a da boa, aí eu levo. Não vamos levar, não tem a portuguesa, que é a que eu gosto, só calabresa, né, amor? Graças a Deus. Yes. Leva um desse? 29 de janeiro. Tá ótimo, tá bom. E esse é o bolinho? Cadê? Acho que é pra cá. Acho que não tem, Rafinha. Não tem. Tá do outro lado? Não sei, vamos lá. Aqui. São três, não tinha muitas opções? Não. É? Deve ser aqui. Formigueiro. Que bonitinha essas latinhas aqui. É. Tem bolachinha dentro? Tem. Não é panetone? Não sei se é panetone, ó. Tem. Acho que é panetone, sim. É? Bonita as latas, né? Dá pra usar como decoração depois. Ah, não, é bolachinha. Ah, eu sabia que era bolachinha. Ah, safado. É bonitinha, ó. Parixe. Você não achou que eu tava filmando até agora, né? Achei que estava. Vem com uma joia, esse, ó. Chiquérrima. Depois que termina a bolacha, você tira essa tampinha e coloca no pescoço, ó. Fica bonito. Com uma joia. Acho que é pra facilitar quando eu puxar a latinha. Não é estranho. Parece tipo uma vela. Uhum. É tudo da Santa Ediviges. Bonita, né, amor? É. Olha isso daqui. Olha que lindo. Nossa, esse aqui. Olha isso aqui, amor. Que coisa mais linda. Bem senhora. Nossa, olha isso aqui, ó. Uhum. Você come toda a bolachinha e depois usa como pra pôr açúcar, pra pôr café. Não é? Uhum. Que coisa mais lindinha. Chegamos de casa. As comprinhas já estão aqui, ó. É o que deu pra comprar. E dá uma acelerada aqui no finalzinho. Só pra... Porque nós vamos ainda sair pra comer. E já tá tarde, né, mozinho? Então, fala rápido. Quanto que deu as nossas compras desse mês? Lá no Spani deu... 365. E lá no Atacadão, 269,45. 270. No total? Então, no total deu 635, mais ou menos. Hum. É, quer dizer, ainda tem... Tem 120, 130 aqui do... Do tapetinho da Luna, né? Ah. O cachorrinho da minha mãe. Uhum. Então, na verdade, deu menos, né? E também compramos algumas coisinhas, tipo, bebidinhas que a gente não compra sempre. Ah... Compramos uma caixa de leite, né? Que nos outros meses a gente não tava comprando. Uhum. Compramos também bastante suco e tal. Então, acho que foi legal. Foi legal, né, amor? Uhum. Compensou. É. Então, é isso. Um beijo no coração de vocês. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Continue... Continue nos acompanhando. Continue... É... Continue nos acompanhando. Um grande beijo no coração de vocês. Se cuidem. Tchau. Dá tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Dá tchau, bebê. Tchau.